Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo de provador aqui no canal. Hoje teremos Renner, então se vocês gostam desse conteúdo, já fica aqui comigo pra conferir tudo que eu provei por lá. Então vamos começar mais um vídeo de looks no provador. Hoje teremos Renner. Se você gosta de looks no provador, você está no canal certo, já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Dá muito like no vídeo, isso vai ajudar bastante no engajamento e aproveita pra compartilhar com uma amiga. Os links das peças que eu ainda encontrar, eu sempre deixo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Junto com vários cupons de desconto pra vocês aproveitarem. Tem C&A, tem Riachuelo, tem Amaro, então aproveitem. Então é isso, agora vamos conferir os looks de hoje no provador da Renner. Primeiro look é um macacão longo de manga curta, nessa estampa de zebra. Inclusive quero saber a opinião de vocês, vocês gostam dessa tendência? Comenta aqui pra mim, tá? Eu tô curtindo bastante. Esse macacão tá lindo, ele tem esse decote com recorte V, né? Muito bonito. A manga mais ampla, mais soltinha. Um toque bem macio, ele é 100% viscose. Tem aí a cor mais acinzentada, né? Essa estampa. Na cintura, ele vem com passantes e cinto faixa pra fazer amarração. E aí ele segue com uma modelagem mais ampla, com mais movimento. Tem bolso faca também, vestiu muito bem na parte de trás, no quadril. E ele ainda tem nas costas, gente, uma abertura. Um recorte V bem bonito. E o zíper invisível. E esse que eu tô usando é tamanho M. Agora temos um vestido midi preto, belíssimo, muito maravilhoso, gente. Olha que graça. Ele tem aí esse decote quadrado bem marcado, que eu achei que ficou incrível no busto. As alças mais largas. E aí nas costas, ele tem um decote também maravilhoso, que eu já mostro pra vocês. A parte do busto é toda estruturada com essas costuras. Ele é mega cinturado. E aí ele vem com bolsos, vestido com bolsos, gente. Ganha o meu coração. Tem essas pregas frontais. Olha que coisa linda, gente. Ele tem bastante tecido. Né? Uma saia mais evazê. Maravilhoso. Queria ver ele em outras cores também. A parte de trás. Ele é bem assim, um vestido de alfaiataria, sabe? Olha como fica lindo. Esse é tamanho G, tá? Que eu tô vestindo. Tem um zíper nas costas, né? Por toda a extensão. Um zíper dourado. E essa abertura também, belíssima. E dois botõezinhos também ali na altura do pescoço. Conjuntinho que não pode faltar nos vídeos de provadores por aqui. Esse tá bem bonito. Num tonzinho de coral, em alfaiataria. Ele é de linho. E aí temos um blazer de manga curta e uma calça de pantalona. O blazer tá muito fofo. Ele tem lapela, tem ombreiras, tem a manga mais curtinha. Eu achei ele muito delicado. Dá pra usar com calçadinhos, com outras peças também na parte de baixo, né? Infelizmente veio faltando um botãozinho, mas olhem os botões. Que lindo. Bem diferenciado. Tem esse fechamento frontal de encaixe. Bolso de lapela também. Eu tô usando no tamanho 38. Ficou ótimo. Tem forrinho também. Um acabamento bem bonito essa peça, gente. Ele é muito gracinha. Ainda vem ali com o botãozinho reserva. O cropped também tá incrível. Tá maravilhoso, gente. Ele tem o decote coração bem marcado, bem romântico. As alças mais largas, então dá pra usar com sutiã. Tem uma textura bem interessante, né? Ele é esse tonzinho aí de bege. Na lateral, ele tem ali um zíper invisível. As alças são de elástico também, tá vendo? E tem lastex nas costas. O cropped é tamanho M. A calça também no coral. Cintura super alta. O cinto ali com uma fivela redondinha, todo encapado. Tem o zíper na mesma tonalidade da calça. Bolso, faca com detalhes de rebites. E aí, ó. Vem pro comprimento bem pantalona. Ó, bastante movimento. Apesar de ser de linho, ele tem um movimento. O cos tem elástico. Essa calça que eu tô usando é no tamanho M, tá? Tem uma leve transparência, tá, gente? Então tem que tomar cuidado aí com a lingerie que foi escolher pra usar. Mas é linda. Agora uma proposta que eu amo, que é o monocromático em alfaiataria de linho. Ótimo pro verão. E pra deixar tudo ainda mais perfeito nesse tom de azul. Belíssimo, né, gente? Esse conjunto tá muito sofisticado. Tem aí um blazer de manga curta. Ele é sem lapela. E tem esses botões... Olha a elegância desses botões. Muito classudo, né? Maravilhoso, gente. Tem um ombreira ali bem delicadinha, tá? E ele é mais soltinho mesmo. Tem essa modelagem mais ampla, né? Tem bolsos de lapela. Por dentro ele tem o forrinho azul também na mesma tonalidade. Ele é muito, muito lindo, gente. Eu tô apaixonada por esse blazer. Eu tô usando ele no tamanho 40. Vou tirar pra vocês verem agora o cropped. Também linho. Decote quadrado. Alcinha ali média, né? Não é tão grossa. Gostei que ele não é tão curto. Aí na lateral tem um zíper invisível azul. E lastex nas costas também. Perfeito, gente. Esse é o M, tá? E vestiu assim, ó. Maravilhosamente bem. Bem confortável. A bermudinha. Cintura alta com a mesma proposta dos botões. E aí ele tem um elástico no cos que deixa muito confortável. Zíper na mesma cor. Preguinhas frontais. Bolso faca com rebites. E a barra italiana. A barra tá um pouco solta. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais estruturadinha. Tá vendo? Mas de repente se passar, pode ser que ela fique no lugar. Mas aí tem também ali o detalhe do bolso fake, né? Mas vestiu muito bem atrás, gente. Maravilhoso esse look. Mais uma proposta em alfaiataria. Eu acho que inconscientemente eu saio catando tudo que é de alfaiataria na loja. E levo pro provador. Não tem explicação. É meio que natural. Eu não percebo. Mas eu amo. E temos aí mais um lookinho lindo com blazer e bermuda, tá? Esse blazer tá lindo. É risca de giz, né? O fundo off-white. As listras no preto. Tem a lapela muito bem cortada. Uma ombreira bem delicadinha, bem discreta. A manga mais curtinha, né? 7 oitavo com essa dobra. E este botão lindo. Gente, olha que coisa linda. Meio marmorizado. Com detalhe ali no dourado. Belíssimo. Bolsinhos na frente. Esse blazer é no tamanho 40, tá? Ele teve um ótimo caimento. Eu amei demais. É todo forradinho por dentro. Uma estrutura linda. Atrás ele não tem aquela fenda. Ele é todo fechadinho. Um corte mais reto. Tudo, né, gente? Maravilhoso. E aí vamos para a blusa. Um tonzinho de off-white. Ela é mais acetinada. Não tem aquele brilho. Mas você sente que ela é mais acetinada. Tem ali o recorte também no ombro. Bem soltinha. Essa que eu tô usando é tamanho M. Ela tem um forrinho também pra não ficar nada transparente. Eu adoro esse tipo de blusa. Porque automaticamente você fica mais elegante, né? Até com uma calça jeans fica bem bacana. Aí nas laterais tem fendas, né? Menores. E nas costas, esse charme dessa abertura. E essa amarração com ponteiras. A bermuda cintura alta. Em viscose. Dois botões frontais lindos. O cos ali mais largo. Os botões são os mesmos do blazer, gente. Olha que coisa linda. Zíper. Frontal. Preguinhas também na frente. Um ótimo caimento, gente. Eu adorei. Essa bermuda. Tamanho M também. Tem a barra italiana. Vem também com o botão reserva. Gostei desse capricho, hein, Renner? Tá arrasando com os botõezinhos reservas. E olhem só como vestiu bem no quadril, gente. Eu amei. Valorizou bastante. E olha que eu não tenho muito quadril. E pra gente finalizar, vamos de quê? Mais conjuntinho. Essa é uma proposta bem verão. Com essa estampa aí de elementos marítimos. Com lagosta, estrela do mar, conchinhas. Adorei o decote V que ela tem. E essas alças com pérolas, gente. Que tudo. No ponto mais alto ali do ombro tem uma pérola maior. E as outras são menores. Ela fica bem paradinha ali no ombro, tá? Não fica caindo, não. Eu gostei bastante. A blusa é em crepe, tá? Então ela é mais soltinha. Bem molinha, assim, né? Com movimento. Ela tem forro também. Pra não ficar transparente, tá? O fundo dela é mais escuro do que o da bermuda, tá vendo? Ó, tem uma diferença. A blusa é em crepe e a bermuda é em linho. A bermuda tem a cintura mais alta, com o cinto todo forradinho. Essa fivela mais redondinha. Passante duplo na frente. Bolso, faca. Zíper frontal também. E o fundo é mais claro, né? Ficou bacana. Ficou ali um tom sobretom. A parte de trás vestiu muito bem também. A bermuda tamanho 38. E ela é mais curtinha também, tá vendo? Aí eu vou tirar a blusa pra vocês verem. O forrinho dela, olha só. Um charme e super verão esse conjunto. A blusa é muito rica em detalhes. E nas costas, gente, ela tem esse decote V maravilhoso com essa faixa também. Esse foi o vídeo, comentem aqui o que vocês acharam. Quero muito saber a opinião de vocês, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.